Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo E o vídeo de hoje a gente vai fazer a melhor maquiagem desse canal Isso mesmo Aqui eu não faço muita maquiagem, né? Mas eu fui lá e peguei algumas paletas da minha irmã Olha essa paleta Que maravilinda Olha essa outra Gente, ela é cheia de paletas E eu só tenho, acho que umas quatro Tenho essa pequenininha aqui Que é a minha favorita Não precisa ter muito quando você tem uma favorita Tenho essa Essa daqui E só E essa Mas isso daqui é iluminador Bom, vamos lá então Eu não costumo fazer maquiagens assim Assim Eu não costumo fazer maquiagens assim Mas hoje eu vou tentar fazer uma maquiagem bem linda Porque vai ser a melhor maquiagem desse canal Então tem que ser bem bonita Tudo que eu vou passar Eu vou mostrando para vocês, tá bom? Para ficar melhor E gente, lembrando Que quem não me segue no meu Instagram Está bem aqui na tela Me segue lá que vocês vão amar Tudinho Eu estou fazendo um curso de maquiagem Que é maravilhoso, gente Eu estou amando o curso E depois eu vou divulgar ele para vocês Porque eu gosto de testar primeiro Mas é isso Vamos lá começar Primeiro a gente vai vir com o Prime Para passar em todo o rosto Minha boca está um pouco ressecada Por causa do frio, né, gente? Olha a minha boca Secadíssima Eu não vou mexer na minha sobrancelha Pelo fato que eu fiz micro pigmentação Com a Evelyn Gente, a Evelyn é maravilhosa Super indico Para quem é daqui de Cuiabá, tá? Eu fiz micro pigmentação E a Evelyn é maravilhosa Eu deixo o Instagram dela aqui também Então eu só vou contornar aqui, ó A minha sobrancelha Para quem não sabe Eu fiz de novo, tá, gente? Eu já tinha feito uma vez Agora eu fiz de novo Tá, a micro Foi tipo um retoque Pronto, gente Eu não vou contornar em cima aqui Porque eu acho que vai ficar muito fake Muito fake mesmo Então eu vou contornar só Embaixo, né? Quando você quer contornar em cima Sei lá, para uma ocasião especial Você contorna, eu Eu não Hoje não Vamos para os olhos agora, né? Minha boca está descascando muito Meu Deus Tudo bem Vamos para os olhos Decidi, a gente vai fazer uma make Com essas cores aqui, ó Essa e essa Tá bom? E vamos utilizar esse brilho Aqui Certo, meninas? Ó Utilizar essa cor e essa Essa daqui também pode ser Dá para utilizar também E esse brilho aqui Vamos lá, então Vamos lá, então Utilizar esse pincel Tá focando, meninas? Agora a gente vai vir com esse brilho aqui Que olha só Vai ficar lindo Meu Deus Eu estou indignada Uau Uma pausa para a água, tá, gente? Minha cama nem estava avançada Agora iremos colocar esses cílios Olha Ele parece ser bem delicado Mas bem Gente, eu não sei se eu vou conseguir colocar Com vocês melhando Eu vou tentar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Gente, os cílios não ficou nada perfeito, né? Mas é o que eu consegui fazer E demorei meia hora para fazer Pode acreditar Agora eu vou passar aqui embaixo Um pretinho Porque assim vai dar uma Meu vizinho colocou um funk Gente, eu não posso chorar Não posso chorar Eu não posso chorar Vai acabar com a minha make, né? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não vamos chorar Pronto Passou Gente, vamos admitir Que essa make aqui Foi muito fácil de fazer, né? É porque eu estou pegando Muita prática, né? É porque eu estou fazendo Um curso de maquiagem Eu estou fazendo prática Demorei meia hora Só para colocar os cílios Mas de resto A gente está Né? Vamos colocar um pouco de base Eu vou usar essa base aqui, ó Porque eu não quero gastar Minha outra E eu não vou para nenhum lugar Então Vou usar a base mais brega Que eu tenho Gente, eu acho que eu vou mudar o título Vai ser a make mais fácil Que eu já fiz nesse canal Porque é difícil Não tem nada aqui, gente É muito fácil Né? Mas foi uma make que eu gostei, ó Ela ficou bem bonita E eu não sou muito Vocês sabem que eu não sou muito De usar make roxa Eu gosto mais de make neutras, assim Com marronzinho Então Hoje eu Usei Colocar um pouco aqui na olheira, né? Gente, eu não sei Eu tenho um milhão de esponjinha dessa E eu não Não consigo espalhar com ela Peraí Deixa eu dar uma ajeitadinha Pra selar tudo A gente vai usar um pó Minha mesa aqui, gente Tá cheia de glitter Tá cheia, gente Derramou todo o meu glitter Sorte que eu não usava ele Depois eu mostro pra vocês, tá? Depois é só selar com o pozinho, tá, gente? Agora a gente vai fazer um contorninho básico Bem básico mesmo Tá até acabando já Um pouquinho na testa também Meu Deus Passei demais Gente, com maquiagem Fica uma outra pessoa, né? Hoje eu sou linda Com maquiagem Fica mais linda ainda Hoje eu estou com uma Autoestima, bora Ah, mas eu acho que se eu não me achar bonita Quem vai, né, gente? Então, pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado Da make-up Que eu fiz Minha boca está descascando Mas tudo bem Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo pra todos E até os próximos vídeos, gente Tchau Tchau Tchau